Estamos de volta com o seu Jornal Brasil Hoje, ao vivo para todo o país aqui pela TV Pai Eterno. E nesse sétimo dia foram eleitos os outros dois presidentes das comissões episcopais permanentes, eleitos também na Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Vamos voltar agora ao Santuário Nacional de Aparecida para conversar mais uma vez com o repórter Alain Ribeiro. Alain, é com você. Senhor Devar, exatamente essas comissões ajudam nos trabalhos da presidência. Hoje saiu o nome de Dom Maurício da Silva Jardim, ele que é bispo de Rondonópolis, Guiratinga, no Mato Grosso, e ele vai presidir justamente a Comissão Episcopal para a Ação Missionária e Cooperação Intereclesial. Então, essas comissões justamente ajudam nesses trabalhos da presidência e são ramificações da CNBB nas ações, nas diretrizes da ação evangelizadora. Bom, Dom Maurício fez um pronunciamento na manhã e a gente confere agora. Quero agradecer aqui aos senhores bispos pela confiança em mim depositada, a confiança de me eleger como presidente da Comissão Episcopal Missionária. Eu creio que isso se deve também pelos seis anos que estive à frente das Pontifícias Obras Missionárias, como diretor nacional, e pela experiência missionária também adjentes, que eu vivi três anos e meio em Moçambique, na África, pelo Regional Sul 3 da CNBB. Então, esta nova missão que eu assumo, assumo como um desafio também de ação missionária, como a estando à frente da Comissão Episcopal Pastoral Missionária, e recordando sempre uma convicção que tenho, que a missão é de Deus. A missão não é nossa. Nós cooperamos com a única missão de Deus. E a missão que nasce também com o encontro da pessoa de Jesus, um encontro que faz de nós um caminho discipular. Do encontro nasce o seguimento, a paixão por Jesus Cristo, a paixão pelo povo, se desemboca na ação missionária de toda a igreja. A missão é a natureza da igreja, é a identidade da nossa igreja. E eu gostaria de dar continuidade a esse trabalho de Dom Odelir, ele que esteve à frente da comissão no último quadriênio, e também naquilo que nós conseguimos no Brasil, que é o Programa Missionário Nacional. O Programa Missionário está em vigor em todos os regionais da CNBB, em todas as dioceses. São quatro prioridades deste Programa Missionário. A formação missionária, a missão adjentes, a animação missionária e o serviço social profético da igreja. Eu quero dar continuidade a esse trabalho da comissão episcopal, trabalhar com todas as forças vivas missionárias da igreja do Brasil, incentivar muito o projeto Igrejas Irmãs da CNBB, que uma igreja coopera com outra igreja, incentivar muitos projetos adjentes, que alguns regionais da CNBB já têm, missões em Moçambique, em Guiné-Bissau, e a cooperação que a CNBB faz com diversas, também, ações missionárias. O Programa Missionário vai ser o norte para o nosso caminho. Nós fizemos esse programa de uma forma muito participativa, sinodal, escutando todos os regionais da CNBB, e agora estamos em marcha, pondo em prática, essas quatro prioridades do Programa Missionário Nacional. Então, convido a vocês também, nos unir nestas quatro prioridades, fazer um caminho sinodal, uma igreja toda ela, em estado permanente de missão, e cooperarmos com a única missão, que é de Deus, não é nossa, e nós cooperamos com a missão que vem de Deus. Jordeva, houve também a eleição de Dom Leomar Brustolin, que é arcebispo de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e ele assume, justamente, a Comissão Episcopal Pastoral para a animação bíblico-catequética da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Ele também fez um pronunciamento na manhã de hoje. Vamos conferir agora as palavras do novo membro dessa comissão. Eu quero também aqui manifestar minha gratidão ao Episcopado, que me escolheu para a presidência da Comissão de Animação Bíblico-Catequética. A Comissão Bíblico-Catequética cuida de um dos desafios que creio que é um dos maiores para todos nós, como transmitir a fé às novas gerações, como é que está a catequese, como é que estão os jovens e crianças em nossas comunidades. E mesmo quem está na comunidade, fica uma grande questão. Estamos formando discípulos ou adeptos? Estamos sendo, de fato, seguidores de Jesus Cristo? Sei que o trabalho está muito bem feito. Eu entro numa continuidade com aquilo que está sendo realizado já há mais de quatro anos. e espero também colaborar com a minha experiência, com a minha forma também de perceber a realidade e o desafio de iniciar na fé, formar discípulos missionários. Certamente, eu creio que deverá ser um trabalho muito interdisciplinar entre as diversas comissões, porque faz parte da missão, faz parte da ação sócio-transformadora, faz parte da questão bíblica, catequética e litúrgica. Que possamos, assim, trabalhar e avançar. O Brasil é muito grande, tem boas iniciativas na linha da catequese e na linha da pastoral bíblica, mas ainda precisamos avançar. Por isso, me disponho aqui a colaborar com todos para que possamos atingir os nossos objetivos. Jordevá, como acontece todos os dias, tem a oração de Santo Terço e daqui a pouco, daqui cinco minutinhos, tem início a celebração eucarística, que hoje traz como intenção as diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil e os caminhos pastorais. Ela vai ser presidida por Dom Leomar Antônio Brustolin, que é justamente arcebispo de Santa Maria. Eu volto com você aí no estúdio, Jordevá. Obrigado, Alan, pela sua participação.